Eu gostaria que esse ritmo fosse mais cuidadoso. Eu creio que nós estamos votando, depois de anos de projetos lentamente caminhando, nós estamos votando em horas o que merece um estudo maior. Eu estou preocupado, por exemplo, que o que eu mais me empenhei, o reto do petróleo para a educação, da maneira como saiu tem muitas brechas, muitas lacunas por falta de debate. Agora mesmo vai se votar o suplente. A gente não está discutindo direito. Como é que escolhe o substituto de um senador que morre? E a gente é cheio de velhinho aqui, como eu. O que acontece se morre um? Como é que a gente substitui? Pela Assembleia local? Pela Câmara? O mais velho? Sei lá, como é que escolhe o substituto? Quem não precisa de suplente, mas esse substituto precisa.